As meninas dos meus olhos As meninas dos meus olhos Nunca mais tive mão nelas As meninas dos meus olhos Se vão perder, se não sei As meninas dos meus olhos Se vão perder, se não sei Deixa-me ver Se os teus olhos as tratam E guardam bem Deixa-me ver Se os teus olhos as tratam E guardam bem As meninas dos meus olhos Para poder encontrá-las As meninas dos meus olhos Para poder encontrá-las Foram pedir aos teus olhos Falem, falem, falem enquanto te calas Foram pedir aos teus olhos Falem, quando te calas As meninas dos meus olhos As meninas dos meus olhos Já não sei onde estão Já não sei onde estão Deixa-me ver Nos teus olhos Se as guardas no coração As meninas dos meus olhos As meninas dos meus olhos Já nem sei onde estão As meninas dos meus olhos as tratam As meninas dos meus olhos as tratam